Prezado cliente, a sua fatura vence nos próximos dias. Tem quanto me emprestar a placa de um milhão? Homem procura dente de tubarão em rio e acaba com cabeça mordida por jacaré. Brasil bate novo recorde de mortos por dia em decorrência da Covid-19. Um mais um, é sempre igual a dois? Milhares de brasileiros decidem se inscrever no canal Minutos Psíquicos. Prezado cliente, a sua fatura vence nos próximos dias. Tem quanto me emprestar a placa de um milhão? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje quero explicar o que é a sobrecarga cognitiva, o que costuma trazê-la à tona e quais podem ser as suas consequências. Também vou oferecer algumas dicas de como você pode reduzir a frequência com a qual se sente sobrecarregado no seu cotidiano. Imagine se você não conseguisse se lembrar das coisas que viu, ouviu ou sentiu nos últimos 10 segundos. Até realizar uma tarefa trivial como assistir um vídeo inteiro no YouTube e entendê-lo poderia ser um grande desafio. Na verdade, poderia se tornar quase impossível fazer uma grande parte das suas tarefas cotidianas, como ir no supermercado, dirigir um carro, entender o que alguém está falando ou terminar um simples trabalho da escola. O que nos permite fazer essas e muitas outras coisas é a nossa capacidade de guardar temporariamente informações para entender o que está acontecendo à nossa volta e o que precisamos fazer naquele momento. Chamamos essa capacidade cerebral de memória de trabalho. Se você estiver fazendo uma faxina na sua casa, por exemplo, essa capacidade permite que você se lembre de quais objetos e locais já foram limpos e quais ainda precisam ser limpos. Durante a faxina, é importante saber esse tipo de coisa, mas depois que ela termina, não. Muitas informações armazenadas na memória de trabalho são esquecidas assim que perdem a sua utilidade momentânea. A memória de trabalho é como se fosse um pequeno mural dentro da sua cabeça onde todas as informações relevantes para o que você está fazendo são reunidas para poderem ser usadas a qualquer momento. Durante uma tarefa, novas informações que possam lhe ajudar a finalizá-la são colocadas nesse mural. Assim que você a termina, o mural vai sendo esvaziado para que novas informações possam ser colocadas depois. Acontece que esse mural não é tão grande quanto a gente gostaria em alguns momentos. Sob certas condições, podemos sobrecarregar o mural com informações demais e isso é o que chamamos de sobrecarga cognitiva. Ela ocorre quando você demanda muito mais da sua memória de trabalho do que ela é capaz de te oferecer. E diferente do que muitos pensam, a era digital não fez com que todos se sentissem sobrecarregados de informação. Na verdade, todo mundo já vivenciou isso em diferentes momentos da vida, mesmo bem antes da era digital e das redes sociais se popularizarem. Em um estudo com norte-americanos, constatou-se que em 2016 apenas 20% deles sentiram uma sobrecarga de informações que os atrapalhavam, enquanto 80% não consideraram que isso foi um problema para eles. Nesses últimos 10 anos, essa porcentagem de norte-americanos que relatam uma sobrecarga de informações vem diminuindo, mesmo que nesse período as redes sociais tenham se popularizado bastante, o que contradiz a ideia de que a culpa é toda da era digital. Ainda que, pelo menos entre os norte-americanos, a sobrecarga em si não tenha aumentado, o acesso constante à informação e as novas tecnologias trouxeram um arsenal bem maior de opções de como sobrecarregar a memória de trabalho. Em vez de lidar com coisas como a quantidade de livros ou fofocas na vizinhança como faremos antigamente, agora podemos nos sobrecarregar com notícias na televisão sobre o mundo inteiro, uma quantidade quase infinita de posts nas redes sociais e e-mails vindos de toda parte. Independentemente do meio pelo qual foi provocada, sentir a sobrecarga cognitiva pode trazer consequências nada boas tanto para quem a sente quanto para quem está à sua volta. Uma dessas consequências é a interferência na atenção. Quando está pensando nas informações presentes na sua memória de trabalho, você precisa direcionar a sua atenção para elas, o que diminui a sua capacidade de captar novas informações que poderiam ser importantes. Isso pode virar um problema quando alguém está se movimentando a vários quilômetros por hora. Alguns estudos já identificaram que usar o celular e dirigir ao mesmo tempo diminui a chance de perceber sinais de que um acidente poderia ocorrer. Em decorrência disso, existe um risco maior de se envolver em acidentes nesse tipo de situação. Não é à toa que o uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito aqui no Brasil. Além de afetar a atenção, a sobrecarga cognitiva também pode prejudicar o raciocínio. Quando a memória de trabalho está cheia, é mais provável que alguma informação importante seja descartada para dar espaço a outras informações. Em um estudo com médicos de plantão, constatou-se que a probabilidade deles cometerem erros na prescrição de tratamentos praticamente dobrava caso estivessem com a memória de trabalho sobrecarregada. Contaremos mais alguns detalhes sobre a psicologia da sobrecarga cognitiva no vídeo de hoje, mas se estiver gostando até agora, clique no joinha, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais! Muita gente sentiu sobrecarga cognitiva durante a atual pandemia da covid-19 e isso tem afetado como lidamos com ela no cotidiano. Com tanta informação nova surgindo e tanta urgência para que todo mundo acompanhe todas as atualizações, faz sentido que muitos se sintam sobrecarregados. Em um estudo com sul-coreanos, aqueles que se sentiram mais sobrecarregados com informações sobre a pandemia processaram novas recomendações médicas de uma forma mais rasa, o que diminuiu a chance de que elas fossem seguidas. A sobrecarga cognitiva é capaz de prejudicar alguém nas mais diversas esferas da vida. Por exemplo, o uso de notebook em sala de aula costuma prejudicar tanto o rendimento do estudante que o usa quanto dos outros que estão por perto. Pais que usam celulares enquanto estão com seus filhos tendem a sentir uma conexão emocional mais fraca com eles naquele momento. Estar com dificuldades financeiras leva à sobrecarga cognitiva, que por sua vez leva a piores decisões financeiras. Um dos efeitos mais comuns da sobrecarga cognitiva é o estresse. Ele pode surgir em situações que demandem uma capacidade muito maior de armazenar e entender informações do que possuímos e isso é pior ainda quando a sobrecarga é recorrente. Aqui vão agora algumas dicas sobre como você pode diminuir a sobrecarga cognitiva no seu cotidiano. Dica número 1, reduza o estresse. Como explicamos no nosso vídeo sobre esse assunto, ficar estressado diminui a sua capacidade de raciocinar e de resolver problemas, o que só aumentará a sensação de sobrecarga. O estresse pode ser reduzido de várias formas, tais como por meio de exercícios físicos regulares, de técnicas de respiração, de uma boa quantidade diária de sono e ao desfrutar de boas relações com outras pessoas. Ainda faremos um vídeo dando mais dicas sobre como reduzir o estresse, então aguarde! Dica número 2, faça uma coisa de cada vez e de maneira planejada. Muitas pessoas têm a impressão de que conseguem ser mais produtivas se fizerem várias coisas ao mesmo tempo, mas isso geralmente não passa de uma ilusão prejudicial. Separe um tempo específico para resolver cada tarefa que precisa. Não adianta querer fazer mil coisas em um único dia, então planeje com bom senso. Se você tem dificuldade em controlar o tempo que passa nas redes sociais, separe um tempo para isso também e cumpra os horários planejados. Dica número 3, divida para conquistar. A sobrecarga cognitiva pode surgir quando tentamos resolver um problema complicado demais ou fazer uma tarefa muito grande. Para minimizar isso, divida o problema ou a tarefa em etapas menores. Preocupando-se com cada etapa menor separadamente, você precisará manter menos informações na memória de trabalho a cada momento, o que fará tudo fluir menos dolorosamente no final das contas. A sobrecarga cognitiva não é uma exclusividade de quem vive na era digital, ela é uma consequência inevitável de dois fatores principais, as limitações do cérebro humano e a complexidade da realidade. O que a era digital trouxe de fato foram novas opções de como podemos fazer isso. Seguindo as nossas dicas, você pode melhorar esse aspecto até em pouco tempo, mas a depender do seu estilo de vida, das suas condições financeiras ou dos seus relacionamentos, pode ser bem mais difícil ter essa melhora. Se isso tem representado um problema na sua vida, procure pela indicação de um profissional competente da psicologia para ele te ajudar. Hoje te explicamos o que é a sobrecarga cognitiva, quando ela costuma ocorrer e quais são algumas das suas principais consequências negativas em seres humanos. Ao final, demos algumas dicas de como, através de mudanças no cotidiano, você pode reduzir a chance de se sentir sobrecarregado cognitivamente. Na semana passada saiu o nosso vídeo sobre a luta antimanicomial no Brasil, eu fiquei feliz de ver que muita gente gostou da escolha do tema, queria confessar para vocês que já tem um tempo que eu estou tentando fazer esse vídeo e eu devo ter desistido de fazer ele umas duas vezes já por ter achado algumas dificuldades. Uma das principais é inclusive relatada em um artigo que eu usei como base para fazer o vídeo, que é o fato de que não existem muitas pesquisas aprofundando sobre esse assunto. A gente tem muito documentário, temos alguns livros também, como o Holocausto Brasileiro, tem também muitas entrevistas, reportagens e claro que tudo isso tem um valor muito grande para fazer um vídeo como o que a gente fez, mas o fato de terem menos pesquisas acaba também representando um obstáculo e por isso e por outros motivos eu acabei também postergando esse tema para abordá-lo mais no futuro. Além dos filmes que eu mencionei logo no comecinho desse vídeo, também vale seguir aí a dica da galera nos comentários, alguns citaram outros filmes que também retratam a situação de manicômios, tem também uma das temporadas de American Horror Story que se foca em abordar esse assunto. Você gostou do tema de hoje? Se sim, comente aqui embaixo a sua opinião, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho e não deixe também de assistir o nosso vídeo sobre o TDAH que ele vai ser um bom complemento ao vídeo de hoje.